O que é o profissional da química? E de repente você não tem um profissional desse e tem um operador, ele conhece muito da operação, mas às vezes ele se depara com um problema que é de ordem química e ele não vai saber solucionar por conta de conhecimento. Operacional é muito bom, mas ele não tem um conhecimento técnico e teórico para tomar algumas ações e reverter essa situação dentro de uma água, por exemplo, dessa de geração de energia ou para torre de resfriamento. E existe muita consequência em não ter um profissional habilitado para isso. Primeiro, nós levamos aos mais diversos, um deles eu posso citar, chegamos a ponto até da perda do equipamento de uma caldeira, por exemplo, por questão de incrustação. E esse problema, ele vai se agravar pela questão econômica de se colocar um equipamento desse e até mesmo pela questão de parada de uma unidade por conta de uma unidade geradora de vapor. E ela parou, às vezes, simplesmente por questão de uma água de não qualidade. Então, assim, os danos são desde a perda do equipamento à perda econômica de ter de parar uma linha de processo por questão de não se ter uma água de boa qualidade dentro de um sistema desse. Obrigado. Obrigado. Obrigado.